Uma escola estadual no bairro do Brás se transformou num reduto de filho de imigrantes. Como a escola fica na região central, os pais acham mais fácil matricular os filhos perto de onde moram e trabalham. Lá, já estudaram muitos chineses e coreanos. Agora são os filhos de bolivianos e angolanos que lotam as classes. A boliviana Araceli veio para o Brasil ainda bebê. Ela sempre frequentou as aulas da Escola Estadual Eduardo Prado, onde 80% dos estudantes são filhos de imigrantes ou vieram de outros países. O início para mim era um pouco diferente, porque eu não entendia muito bem português. Eu só entendia espanhol. Aí que eu fui me acostumando com os professores e com outros alunos. Com lápis, caderno e livros, a equipe de profissionais da escola, junto com os alunos brasileiros, vão rompendo barreiras culturais para receber os estudantes estrangeiros, tudo em nome do conhecimento. Há muita curiosidade. Eles trocam conversão entre eles, eles acham estranho uma coisa ou outra, porque são culturas diferentes. Mas aí eles vão se adaptando, eles vão entendendo isso. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, o número de alunos de outros países subiu 16% nos últimos dois anos. Há 8.700 estudantes no estado. 105 deles estão matriculados na Escola Eduardo Prado. Localizada no bairro do Brás, no centro de São Paulo, as salas de aula refletem bem a região onde fica a instituição. Teve uma época que existiam muitos chineses, muitos coreanos, atualmente existem muitos bolivianos. Os pais trabalham na costura, estão vindo muitos angolanos, a gente tem aluno do Haiti também. Nizizi conversou com a gente em um dos lugares que mais gosta, a biblioteca. Ela deixou Angola após o pai desaparecer durante uma greve. No Brasil, desde o fim do ano passado, a adolescente ainda está se adaptando ao país. A diferença é da comida, é muito diferente, da roupa, da música, cabelo. Nizizi não teve dificuldade com a língua portuguesa, diferente do pequeno Rasnat, que chegou de Bangladesh há menos de dois meses. Mesmo sem falar bengale ou inglês fluente, o brasileiro Breno está ajudando o colega a se comunicar. Eu percebi que nesses últimos dias ele está aprendendo muito de português, falando algumas palavras. A gente está ensinando a palavra borracha, lápis, cabelo, boca, nariz. E dessa brincadeira pode nascer uma amizade. As diferenças culturais e religiosas não impedem que o ambiente na escola seja amigável. E o convívio entre brasileiros e imigrantes tem ensinado lições de vida até para a professora Kellen. Um acolhe muito o outro, quem já está mais tempo no Brasil acaba acolhendo quem está chegando agora. E eles se ajudam muito também. E eles se ajudam muito.